Você apareceu como arco-íris Te procurava sem encontrar Tão lindo, tão especial Nem deu pra acreditar Encontrei o seu sorriso Com seus olhos de mel Que é doce e caro meu léu Ah, como foi de arrepiar Ai, como é lindo Ai, como é bom Ver você, meu arco-íris Me colorindo de paixão Estava tudo planejado Tudo estava registrado Só nós dois que não sabíamos Onde estava esse grande amor Nada se força E a vida nos mostra Quando menos se espera Quando na chuva O sol se mostra Meu arco-íris Minha paixão Ai, como é lindo Ai, como é bom Ver você, meu arco-íris Me colorindo de paixão Ai, como é lindo Ai, como é lindo Ai, como é bom Ver você, meu arco-íris Meu arco-íris Te procurava sem encontrar Tão lindo, tão especial Nem deu pra acreditar Encontrei o seu sorriso Com seus olhos de mel Que é doce e caro, meu Léo Ai, como foi de arrepiar Ai, como é lindo Ai, como é bom Ter você, meu arco-íris Me colorindo de paixão Ai, como é lindo Ai, como é bom Ter você, meu arco-íris Me colorindo de paixão Ai, como é lindo Ai, como é lindo Ai, como é lindo E o meu arco-íris